Meu pai morreu com 7 e 4 anos, porque minha mãe faleceu de uma infecção hospitalar, e meu pai chegou em casa, sentou na cadeira, falou assim, vou morrer. Quatro meses depois, morreu. Bom, mas senhor, ele estaria com 7 e 10 anos hoje, vivo da Silva. Mas, aí, um amigo meu, Otávio Plínio Botelho da Maral, colega de escola, chegou pra mim e falou assim, porque você não faz uma fábrica de... um estacionamento pras lojas de lustres? Aí, fiz o estacionamento. Aí, chegava de manhã, antes de ir pro São Luís, pegava um real, antes de ir pra fábrica, lá em Sorocaba, pegava outro real, e quando eu voltava à noite, pegava outro real. Então, eu tinha R$3,00 por dia, que dava R$90,00 por mês. Num belo dia, meu pai me manda pra Argentina pra substituir ele no... Isso com 16 anos, hein? Pra ir com o diretor dele no negócio da Eletrolux que eles estavam fazendo. Eu fui. Fui na sexta-feira, quando chegou no sábado, sexta-feira era dia 30, o último dia do mês. Quando chegou no sábado à noite em casa, meu pai nunca me deu parabéns, muito bem, meu filho, nada disso. Não faz mal, é que sou obrigação e ponto, acabou, né? Abraço, beijo, essas coisas. Quarenta anos de diferença é muita coisa entre pai e filho, né? E aí, meu pai chegou e falou assim, olha, o seu estacionamento tá indo muito bem, tá dando R$3,00 por mês. Aí, eu não conheci meu pai direito ainda, né? Eu falei assim, bom, R$3,00 por mês não, pai. Tá dando R$90,00 por mês. Segunda-feira, ele ligou pra um consultor que se chama Adolfo Lindenberg e mandou construir um prédio, que tá até hoje lá, que se chama-se Park Lane. Então, você vê que meu pai sempre foi, segurou, segurou, entendeu? Sempre, nunca... Nunca. Ninguém, carro, barco, eu ia... Quando eu tinha 17 anos, na época, eu podia tirar carta. E ele tinha a primeira agência do Brasil, Volkswagen. Porque ele era muito amigo do Schultz-Wayne, que era o dono da Volkswagen, né? A Volkswagen. Ele me deu Volkswagen usado. Mas me fala uma coisa, você acha, então, que o... O filho de rico, se ele ganhar coisas, presentes muito caros, ele fica muito mimado... Eu acho um absurdo, os pais de hoje... Por exemplo, tem um sujeito que mora no meu quarteirão, que teve filho. E o menino fez 18 anos, ele deu uma Ferrari pro menino. Nossa. Então, Ferrari, pra começar a conversa, você tem que fazer um curso lá em Modena, né? Pra aprender a dirigir as grandes, né? Então, ele sai de casa, bateu no posto e pronto, acabou. Então, o Chico Louco, que é da Ferrari, você não tem ideia da quantidade de Ferrari batidas que eu tenho aqui. Quer dizer, hoje o menino ganha carro, ganha barco, ganha avião, helicóptero, etc. Faz uma vida que... E depois, quando o pai faltar... Como é que faz pra... Exato. Ele não se esforça a nada. Nada. Hoje... Não, mas não é só aqui no Brasil, não. É no mundo inteiro. No mundo inteiro. A juventude não quer nem trabalhar, nem estudar. Agora, viver do quê? De ar? E querem lacrar. Isso. O pior que tem é essa criançada aí que vive com o dinheirinho do papai e vem querer mudar o mundo. Vem querer encher o saco. E a gente tem que escutar, eu fico escutando, eu falo assim, não acredito que eu tô ouvindo. Mas, gente, e quando se metem a falar em política, em economia, etc., não entendem absolutamente... Eu tô falando de uma maioria dos jogos. A maioria, não. Existem exceções.